Oi gente, olha onde eu cheguei, na vila, meu parceiro tá diferente hoje, tá ansioso? Ah não, imagina, por favor. A gente só chegou cedo assim um pouquinho, mas assim, o que a gente vai comer hoje? Histórico, tá? É histórico. Eu vim pra dar prejuízo. Lógico, não vou dar prejuízo no camarote. Primeira vez que eu chego cedão aqui sem ninguém, ó. Bora. Mano, eu tô ansiosa hoje. Santos e Corinthians, primeira vez na vila depois de muito tempo assim da última tragédia que eu não quero lembrar. Hoje é confiança de vitória. Fé em Deus que vai dar tudo certo e é isso, bora. O que tá acontecendo ali, ó? Cadê a saizão? Não, não esquece. Mano, a gente vai estar no lugar agora, já já, ou não sei agora. Vocês vão ver aí, vocês vão ver. Acompanhe aí. Desde ali que a gente gravou, ele tá furando esse negócio. Tá ruim de buraco. Até o final do jogo você consegue, porque ainda são 4 e meia. Ah, vamos gravar conteúdo, vai no mais 5 e meia. Qual o pitch pra hoje? 2 a 0, Santos. Goal de quem? Joaquim chutando loteiro. É isso. Mas eu acho que tinha que ter o goal do Gil, você não acha? Lei do ex, né? Sinceramente, eu vou matar o que tá me matando. Até copinho, a gente ganhou. Gente, eu vou comer muito agora. E aí, meu querido? Hoje é nóis? Hoje é com nóis. Só comendo, né? Tá agindo naturalmente? Ô, totalmente. Vamos na cabine de transmissão, gente. Ó, elevadorzinho. É a transmissão da TNT Sport. E aí, meu querido? Eu te dei oi já. Draceno, não sei. Eu vou morrer no coração aqui com o Draceno do meu lado. Calma. Viveu muita história. Não, não, não. Aí não dá. E aí, gente? O que vocês esperam no jogo de hoje? O jogo de hoje? Pra mim. Os dois? Mas tudo na sempre. Você nunca ganhou. Eu vou levar vantagem, pô. Hoje você levou vantagem. Mas, véi, juro, tô feliz. Muito pra gente conhecer. Viveu muita história. Ó, eu tenho uma história da hora pra te contar. Lembra do centenário que teve do Santos? Várias crianças? Sim. Eu não tenho. Eu não tenho. Um passo de tempo, hein? E você era feliz e eu não sabia. Eu não era feliz. Agora eu tô tranquilo. Tá, mas agora tá melhor. Tá melhor, tá melhor. Agora vai melhorar mais ainda. Uma chegada nessa diretoria vai melhorar muito. É isso. Muito obrigada, véi. O lugar que eles ficam aqui na transmissão. Vou pegar a vida inteira. Olha isso. Cenário lindo, maravilhoso. Ei, moleque, não tem pedidinho. Não vê, Maria? Vai chorar? Vai chorar? Ah, eu vou. Imagem da hora, hein? Gente, assim. Beijando aqui. Tá aqui, ó, no campo. Abençoar aqui. Porque, assim, hoje precisamos sair da vitória. Com a vitória em campo. Do jogo, do dia. E é isso, gente. Mano, olha isso. Que coisa linda, maravilhosa. Aqui os camarotes. Ali em cima. Tribuna. Provavelmente, se o Neymar vier, ele vai ficar ali. Ali em cima. Nossos queridos trabalhando. Tá ruim? Tá ruim? O estofado podia ser um pouco melhor. Eu sinto que falta uma valorização aos jogadores que sentam aqui, sabe? O técnico também. O técnico também. Pô, por isso que vamos ver. E aí, o que você achou do banco? Olha, o banco, ele é confortável. Eu que tenho experiência em bancos, pelo que eu sou titular, é um bom banco. Ó, já tem a copeira aqui, ó. Aqui a minha sopa bola na cervejinha, que é tranquilo. Aí o espetinho fica aqui. É um bom banco, um bom banco. Todo pré-jogo pra vocês, Gil. Otero e William Bigode. Quatro pra lei do ex. Lei do ex aí, ó. Contando a lei do ex. Lei do ex hoje? Gol do Gil? Com certeza. Lei do ex hoje? Help me, a help you. O lei do ex, eu tô achando que vai ser em 12 dupla. Um dos gols será de Gil Cozagueiro. Que isso? E o outro, e o outro? O William Bigode, que nunca marcou contra o Corinthians, hein? Que eu vi você falando ali na transmissão, que vai ser 2x0, não sei o que, não sei o que. Hoje é dia, né? Hoje é dia, né? Se fosse um pouquinho mais assim, eu também não ia ficar triste, não. Você iria? Não. Né? Não dá pra ficar triste. Hoje não dá pra ficar triste. Ganhando, hoje tá tudo certo, né? O Neymar vai tá aí também. Vai, daqui a pouquinho. Chega ali em cima. Olha, olha. Naquela exceção 4 ali, ó. Aqui é o camarote do presidente. O Neymar estará por aí. Se quiser ficar aqui, se recuperar e jogar, o brasileiro da Série B, segundo turno, nós estamos aceitando. Jantar, né? Os homens estão em campo, hein? Fecha o gol, pelo amor de Deus, hein, Jopal? Corinthians entrando em campo, olha lá. Corinthians entrando em campo. Todo mundo vaiando. O Cássio ali. Olha lá, o Cássio. O Cássio. O Cássio vai frangar hoje. A torcida gritando o timinho. Aí, ó, os homens vindo aí. Os homens entrando em campo. Vamos! O melhor cobrador aqui, ó. Ampidestre. O melhor. Desce, primeira esquerda. A direitinha agora, hein? Pega. Gente, simplesmente, tá aqui, ó. O time que vai jogar hoje. Simplesmente, o time que vai jogar está aqui. De novo, nós! Agora você tá pé quente no jogo de Santos que eu tô ligado. Rapaz! É, vamos ver. Você chegou aqui e vai ganhar. É, você tá ligado. Gente, simplesmente, assim, eu tô palmo aqui ainda. Eu tava aqui tranquila. Aí, do nada, passou uma pessoa assim, fala, ei, tudo bem? Olha, assim, ei, tudo bem? Era só o Léo, o ex-jogador do Santos, que ganhou, assim, simplesmente, na 2 Pedalados em 2002, 2004, Obertadores, com o Santos. Nós morri. Eu peguei e falei assim, ah, tô bem, mas morri do coração. Quanto vai ser o jogo hoje? 6 a 1. 6 a 1? Que isso? É se tá confiante. Pronto, tá aí passando, tá lá. Jogadores perfilados em jogo. Moral, acho que você nunca viu tanto jogador perto aqui, né? Não. O Furky tá ali, gente. Simplesmente começou o jogo, a gente tá fora do jogo ainda. Eu juro que eu nunca fiz tanto um tour na Vila Belmiro. Mas, cara, que eu tô subindo pra entrar no jogo. Você me segue? Você me ativa aqui, se querendo? E aí, como tá o jogo, porque eu não vi nada? Então, acaba que eu saiba. Graças a Deus, que eu sou mulher, né? Você me acaba gravando. Não, mas eu vi isso tudo, tá aqui toda uma vez. Vai, vai! Vai! Eu sou do, mil gols, mil gols, mil gols, mil gols, mil gols. Sou peré, sou peré, que jogou no meu Santos. Gente, na moral, nunca viu Corinthians a serrar tanto passe aqui, já viu? Paz, já, né? Paz, já, né? Paz, já, né? Paz, já, né? Sai, 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 sai! Gente, o Neymar tá ali, ó, do lado cara de vermelho, hein? Lá em cima. Vamos prender o Neymar aqui! Vamos prender o Neymar aqui! Ajuda! Ai, meu Deus! Final de primeiro tempo! 1x0 pro nosso Santos, eu gritei demais! Vamos, André! Só é quente, gente! Eu devia ser técnico nesse mentira! O Neymar! 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 Intervalo de jogo, né? Vejou o escudo, pô! Vejou o escudo! E, gente, eu brotei de novo no cão! Agora eu vou ver o gol aqui, ó! O HD 4K! É, não sei! Olha quem tá aqui! Tá aí! O Neymar porça dela vai vir pra plantar no final do jogo, viu? Meu sonho! Meu sonho! Jogadores do Corinthians Pept! Temos uma substituição com aqui! Menino da vila! E o Nealberto! E o Nealberto! E o Nealberto! E o Nealberto entrando aqui agora! Pedro Raul e o Nealberto no jogo! Só tem beleza! Porque o resto... Ela que tá falando! Sou eu! Leipta! Vem chutar! Cagarrada! Vai! Vai! Chuta essa bola no gol! Uuuuuh! Scform! 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 A bola procura! Seis minutos de esclarecimento! Tá acabando o jogo! Olha a falta! Scform! Scform! Tô arrepiado Na moral gente, dá muito like nesse vídeo, comenta muito Que jogo, Neymar aqui, Santos ganhou Se inscreve no canal, deixa o like É o homem, é o homem Neymar Pituca aqui, falando com a família Neymar tá ali, véi Meu Deus do céu No tanto de gente